2001, Odisseia no Espaço, é um filme que é uma cooperação entre os Estados Unidos e a Inglaterra e é um filme baseado no trabalho de Sir Arthur Charles Clerc, ele é inglês, foi um escritor de ficção científica, infelizmente ele já faleceu. Inglaterra 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto